Oi gente, a receitinha de hoje é uma receita bem fácil e simples, é frango assado na maionese e batata. Eu espero que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir. Oi, a receitinha de hoje é frango assado com maionese e batata também. Gente, aqui meu frango eu escaldo, tiro pele, mas quem não gostar faz da maneira que já tem hábito em fazer, tá bom? Aqui tem coxa, é o frango completo, na verdade, né? Peito, aí quem quiser fazer só com coxa ou sobre coxa, asa, pode fazer, fique à vontade. Aqui eu tenho alho, três dentes de alho, bem amassadinho. Vou jogar aqui direto. erva, meus amores, olha, eu tenho aqui açafrão, colorau, chimichurri, é um pouco de orégano e um pouquinho de alecrim, é que tá misturado aqui. Uma colher de sopa, meus amores, de sal temperado, o meu é com todas as ervas, como ele não tem sal, aí vocês tem cuidado com sal, para não salgar, esse frango foi um frango médio. Aqui tem três colheres de sopa de molho de tomate, mas vocês podem estar usando mostarda ou ketchup, fica a gosto também. Se também não quiser usar nenhum desses dessas opções, não tem problema nenhum. Vou colocar, deixa eu dar uma misturadinha aqui. Aqui, meus amores, na hora que eu limpei o frango, eu coloquei suco de meio limão, eu gosto muito de colocar. Pode ser o limão ou vinagre. Quem quiser fazer esse processo aqui de um dia para outro, fica melhor ainda, né, que pega bastante o sabor. Vou acrescentar a pimenta do reino, a gosto. Tempero, gente, é muita gosto, eu sempre falo. Quem gostar de outros tipos de temperos, é só acrescentar. Agora eu vou acrescentar a maionese. Uma, duas, três, quatro, vou colocar cinco colheres bem cheias de maionese. Se precisar, eu coloco mais um pouco. Agora é só misturar bem misturado. Meus amores, o cheirinho está maravilhoso. Imagine quando estiver assadinho. Vou mostrar para vocês aqui as batatas. Eu já deixei descascada, agora eu vou só cortar que está na água com um pouquinho de vinagre, para não escurecer. Fazer assim. Minhas batatas estão médias. Usamos cinco. Tchau, meus amores, agora aqui eu vou escorrer. Vou jogar aqui dentro, já. Aqui, meus amores, eu vou deixar marinar meia hora e já volto com vocês colocando no fogo. Prontinho, já se passou meia hora. Vou colocar um pouco de óleo, meus amores, nessa forma aqui. Pode ser óleo ou azeite, fica a gosto aí de cada um. E agora é só colocar nosso frango. Arrumar direitinho aqui. O forno já está pré-aquecendo, 180 graus. E aí. E aí. Esse temperinho, meus amores, cremoso, que fica, a gente usa tudo. Finalizado nossa receita, né, nosso frango de forno, ficou uma hora e meia. Uma farofinha de cenoura, meus amores, cai muito bem, mas vocês podem estar fazendo aí o acompanhamento da preferência de vocês. Um arrozinho, um purê de aipim e uma saladinha, que na minha opinião não pode faltar. Aqui é farofa de cenoura com couve. Uma delícia. Aqui é o nosso delicioso frango. Há um cheiro maravilhoso. Fica bem assadinho. Batata molinha. Fica bem assadinho. Fica bem macia. A melhor parte, vamos experimentar. Que delícia, meus amores. Uma combinação perfeita. Simplesmente maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigada. E até o próximo vídeo.